é rapaziada nossa encomenda já saiu para entrega agora é esperar aí né saiu foi às 10h28 saiu para entrega aí são 10h34 daqui a pouquinho deve estar aí escorrer aqui de um lado mostrar para vocês aí as nossas encomendas aí da nossa câmera gopro que a gente comprou pelo mercado mesmo é só se vai dar para ver direito né mas ó saiu para entrega ser de taquara agora é aguardar né tá vindo aí ó vem lá de betinho minas gerais jardim das alterosas alguma coisa assim e agora saiu para entrega aí vamos aguardar vamos aguardar aguardar os correios chegarem a gente fica assim ó na porta esperando vamos aguardar as plantas da velha agora que é nóis então saiu para poder pagar a conta de luz que vamos que vamos é isso aí tô vindo da casa da nottec tô indo para casa agora mexer mano nosso computador ontem o computador deu uma ziquezira danada lá tive que pegar e resetar a bios o computador tava desligando sozinho que vai fazer isso pode isso vambora vamos pra casa vamos andando né andando 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 você é louco cachoeira aqui vambora enfim em casa cê é doido que andei pra caraca agora bebeu uma água e é nóis mano tamo junto partiu uma pc de que até chegou a . quem vai ó a ó ó Se você chora, tá bom, tá bom, tá bom